Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale se quer, não vale, vale se quiser Só não vale dançar homem com homem E tem que ir a mulher A joga vale, casal E tem que ir a liberdade, acabou Vale, vale tudo 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 Só não vale dançar homem com homem E tem que ir a mulher E tem que ir a mulher E tem que ir a mulher Já sei lá Não vai ser Vale, vale Bem, bem